Salve, peça o Zé Nesson chegou! Salve, salve, salve! 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 Salve, salve! Salve, salve, salve! Salve, salve, salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, salve, salve! Salve, salve! Salve, salve, salve! Salve, salve! Juta alto, juta com a cabeça, juta, juta com a cabeça, 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 j Fica com cabeça! 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 Fica com O que é que ania? O que é que é que ania? Não tem que correr em sição, não tem que correr O que é que é que a gente vai fazer? Não tem que correr, não tem que correr É que a gente vai fazer O que é isso? 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 O que é isso?